Deixa eu ver aonde que eu vou colocar a minha câmera. Vocês preferem a minha câmera aonde, mano? Eu vou colocar aqui, né? Nesse cantinho aqui, que é o nosso cantinho, mano. É o nosso cantinho. Ó, já vai começar. Vamos ver, vamos ver. Isso aqui é tipo abertura de House of the Dragon, tá ligado? Ah, e um minuto ainda. TFT? Ainda tá TFT aí? No negócio, é? Na tag. Se tiver TFT, o... Ratoto já meteu o pé hoje. Tá, LOL. Ah, tudo de boa. Mano, isso daqui é mó bacana, não? Tipo... A parada está... A parada está... É pela Ivory, mano. Por uma casa de aposta, tá ligado? Ivory e o Revolta juntos deram origem a isso daqui. Ivory também salva o cenário. A identidade visual disso daqui tá perfeito, mano. Revolta, ele só entra numa briga pra ele ganhar, tá ligado? Ele só faz coisa milenar. Sabem quem o Revolta lembra um pouco? A Eliana. A Eliana é muito assim, ela só faz as coisas que é muito bom pra cima. Pera... Neste episódio, abordamos alguns assuntos sensíveis que alguns espectadores podem considerar perturbadores, como suicídio e depressão. Caso você conheça alguém que esteja enfrentando um momento difícil... Você tava atraindo mais pessoas pra sua vida? Não só no sentido de ter pessoas boas, mas também de ter pessoas que estavam ali simplesmente pra se aproveitar do seu momento? Inocência, palavra. No momento que você podia simplesmente virar pra mim e falar... Não, gente, não tô bem, vou voltar pra mim. Mano, eu vou chorar nesse episódio. Arrependimento, ele tipo, não vou, mano. Ah, ele tá chorando já. Eu tinha muito medo de me arrepender no final, assim, de estar aqui falando sobre ele, meu pai. Porque assim, as coisas sempre foram muito mais difíceis pra mim, né? Calma, guys, o volume ali estava baixo, tá tudo no máximo já, tá tudo no máximo. Eu falei que essa lore desse personagem era triste. Gente, eu falei, mano. Não tem como aumentar mais, gente. Não tem como. Tá tudo no máximo, né? Tá vendo? Olha o gordinho ali. Caju também. Escarna e Máquina de Combate. Estava ali dando presente. O meu convidado de hoje é, provavelmente, o primeiro jogador a receber o título de prodígio. Ele estreou no CBLOL em 2017, com apenas 16 anos, e o peso de todo o seu talento nas suas costas. Crescendo num ambiente de muita pressão profissional, enquanto tentava entender a sua vida pessoal. Ele conquistou quatro vezes o CBLOL e é um dos principais jogadores brasileiros da atualidade. Mas, Titã, seja muito bem-vindo ao programa. Foi a mesma reação que você falou dos caras lá. É isso, muito obrigado pelo convite. Boa aí, né? Fala um pouco sobre a minha vida. Cara, é... Muito bobinho. Você foi o primeiro jogador que marcou a segunda geração de pro players, né, do LOL. Você tem noção do tamanho da mudança que você trouxe pro cenário? Cara, até hoje em dia eu acho que me pego pensando, assim, né, sobre o quão é valioso isso pra mim, né, De pensar que antigamente eu tive muitas promessas que não eram para eles, né, Que era, tipo, tinha muita dificuldade de ir pro cenário. Hoje em dia, por eu não ter a mesma... Por antigamente eu não ter a mesma oportunidade que os outros têm hoje, Eu procuro ajudar eles, eu vou em Discord, chamo, ajudo qualquer pessoa que eu puder, Porque eu não tive nada disso. Então, cara, isso tem um... Tipo, é um valor muito grande, assim, pra mim. É, falando sobre lá atrás você, quando você tinha 15, 16 anos, Você tava lá em Manaus jogando no calor, né, na cadeira de plástico, né, como você fala. E do nada a sua realidade mudou. Você veio pra São Paulo, você começou a viver o sonho. Como é que foi esse momento pra você? Cara, esse tempo foi muito difícil, assim, pra mim, porque... É, a minha mãe não queria que eu viesse, né, tipo, ser jogador profissional, assim, Porque eu não tinha terminado a escola ainda, né, o sonho dela era que eu formasse uma faculdade, É o sonho de cada pai, né, tipo, é um padrão, assim. E já meu pai era totalmente diferente. É, o sonho que eu vivo hoje era o sonho dele. Então, eu acho que foi um orgulho muito grande pela parte dele, É, de ter realizado o sonho dele, né, de ter vindo pra São Paulo. E foi o que é o que me move, né, um dos meus maiores pilares hoje em dia. É, eu acho que, independente, ter realizado esse sonho dele, não só dele quanto o meu, Tipo, é o que me faz mover hoje em dia. É, você, acho que você até mencionou que o seu nick vem muito da inspiração que você teve dele, né. É. De uma certa forma, você acabou, como você falou, vivendo o sonho dele também, né. Você acha que esse foi um dos fatores que mais te motivou a ir contra o que sua mãe, por exemplo, pensava e seguia esse caminho? Cara, é meio complicado falar, porque eu também queria estar perto da minha mãe, né. Foi muito difícil a adaptação de início. Sim, com certeza foi um dos motivos que mais me motivou, porque todas as minhas vitórias, todas as minhas conquistas Foi pensando em base de que eu tô lutando por algo que é por eles, entendeu? Então, acho que isso é o que me motivou de fato. Você acha que a sua relação com eles mudou de alguma forma quando você veio pra São Paulo, começou a crescer na sua carreira? Cara, eu fiquei um pouco distante da minha família, sim, porque isso foi, acho que foi o que mais me pegou, né. Me deixou mais triste, assim, pra ser bem sincero, porque eu tinha uma relação muito conexa com a minha mãe, com o meu pai também, porque eu vivia em casa, né, era escola, casa, escola, casa, estudo o tempo todo, e jogar também com ele. Então, eu acho que de início foi muito difícil de se adaptar. O fato de eu ter distanciado da minha mãe me fez amadurecer mais cedo também. Tive pessoas que me ajudaram pra isso também logo no início. Mas me machucou bastante ter separado dos meus pais, porque eu fui muito sentimental naquele tempo. Em 2017, você tava naquela Kabum que estourou, assim, acho que muita gente nem viu a Kabum estourando, e quando você tocou, a Kabum tava lá. E você começou a cativar ali, né, o pessoal. Mano, o Revolta, ele tá muito bichona com essa roupa, parecendo um clodovil aos 18. Pouca gente tinha esse estilo de jogo. Cara, eu queria entender primeiro como isso aconteceu, da onde vem essa característica. E o detalhe, ele pagou uns 100 mil pra parecer um clodovil, tá ligado? Porque essa roupa é muito cara. Eu não tinha, como eu falei pra você, eu não tinha nem equipamento direito pra jogar. Eu jogava numa cadeira de plástico. Meu monitor era 60 hertz. Era um PC, tipo, muito ruim. E eu jogava com os piores equipamentos, com um ping de 89, 90, às vezes oscilava pra 100. Antes, eu comecei jogando na NA, né, que era 200 de ping, por incrível que pareça. E, cara, eu acho que essas dificuldades foram me moldando conforme os anos iam se passando. E eu olhava pro cenário brasileiro e falava, cara, tipo, eu consigo ser muito melhor do que eles já são estando lá. E se eu tivesse oportunidade, eu sempre buscava por essa oportunidade, ia atrás, entrei pra Taia 3. Tentava Taia 2 e, por contatos, por meios também de dedicação em SoloQui, que com 3 anos eu peguei Challenger, foi aí que eu fui moldando a minha carreira, né, e tive o chamado da Kabo no tempo. Mas eu, esse fator de ter jogado com 90 de ping, de estar com 60 hertz, de sentir que eu apertava o botão do teclado, o Grags me dava e-flash e eu não conseguia apertar por conta de ping, e era algo que me debilitava bastante o meu potencial. Então, eu acho que, quando eu cheguei, eu falava que, tipo, as coisas eram muito diferentes. Quando eu dava R-flash de Ari, um Charmin Insta, eu falava, meu Deus, isso aqui é meu sonho. Eu quero fazer muito mais e eu acho que, cara, essa característica, tipo, veio disso, pra ser bem sincero. Eu acho que poucas pessoas sabem do quão debilitado você fica quando você tem esse tipo de dificuldade, né, de ping e monitor. Você acha que, de uma certa forma, a dificuldade que você passou no passado começou a te moldar desde muito cedo pra quando você entrar no cenário você já chegar a ser num cara diferente? Ah, acho que sim. Acho que também vem parte da minha família, assim, né. Teve, eram muitas brigas, assim, na minha frente quando eu era pequeno e eu acho que isso foi me amadurecendo com o tempo. Minha família sempre foi muito próxima a mim e eu muito próximo a eles. Então, eu acho que, fora esse fator externo deles lá, interno, né, no caso deles, eu tinha essa dificuldade também junto e a minha família não aceitava muito bem, né, me chamava de vagabundo, que eu não queria nada, que não ia dar nada. E eu, tipo, desacreditava e em vários momentos ficava duvidando sobre as minhas decisões de realmente tentar ser jogador profissional porque eu tinha medo de que eles estavam certos. Só que eu tive uma conversa muito séria com meu pai e eu falava que eu queria tentar até certo ponto. E em 2016 foi a última tentativa, que foi onde acabou realmente mostrou, né, o caminho pra mim. Em 2018 foi o ano que você se consagrou, né? Você virou bicampeão nacional. A gente jogou aquele... Quatro campeonatos seguidos. Juntos, inclusive, que a gente tava falando aqui, que eu nem lembrava. E, assim, também foi o ano que você fez 18 anos. Muito bom, muito novo, muito cedo. Você sente que durante esse período específico da sua carreira, por você estar nos holofotes, você tava atraindo mais pessoas pra sua vida, não só no sentido de ter pessoas boas, mas também de ter pessoas que estavam ali simplesmente pra se aproveitar do seu momento? Inocência é a palavra, velho. Acho que por ser muito novo e por ser solto no mundão, eu precisava aprender com os meus erros. Sozinho. Sem família, não tinha ninguém. De fato, não tinha ninguém. Não conhecia você ainda há um tempo, não conhecia o Ender. Eu acho que antes de eu ir pro CBLOL, eu já tive a dificuldade do síndrome do pânico, que eu, inclusive, bato muito na tecla com você e com o Ender. Cara, assim, foi um momento muito complicado na minha vida, que hoje em dia eu olho pra trás, assim, e às vezes fico rindo sozinho, porque com o discernimento que eu tenho hoje, com o entendimento das coisas, eu não faria nem metade do que eu fiz. Mas eu acho que as coisas deveriam acontecer da forma que tinha que ser, sabe? É, você tocou um ponto que é... Acho que foi um fator muito marcante na sua carreira, né? A síndrome do pânico. Eu não sabia disso. Pela forma como você tá falando, o assunto tem sido muito difícil. Eu queria que você contasse um pouco de como isso surgiu e como foi pra você esse momento longe da família, sem uma rede de apoio própria pra isso. Quando cheguei em São Paulo, meu pai veio junto. E logo assim... Mano, eu tô sentindo que no final da história foi cair uma alegria... Vai, vai chorar. Ai, vai, eu vou chorar, mano. Quando cheguei em São Paulo, eu vim com meu pai. E logo em seguida eu comecei a jogar e me desenvolver, né? Foi um baque, assim, pra mim, né? Porque o meu pai, ele tava doente nesse tempo. Que ele veio seguir o meu sonho, né? Que era o dele também. Nesse momento que ele tava doente, a gente... Cheguei no CBLOL, né? Eu caí no CBLOL, eu comecei como midlaner e depois viria the carry. E a gente foi pra Campinas. Eu joguei o circuito desafiante, tudo bem. Meu pai tinha voltado já nesse tempo, porque ele viu, né? Que tava tudo estruturado, tava bem pra eu ficar. Só que quando eu ia, o circuito desafiante foi onde foi o maior problema, assim, pra mim. Porque longe de família, não tinha muito com quem falar. Não tinha ninguém pra me acolher, até mesmo quando eu tava ganhando. E, cara, foi um momento muito complicado. E aí eu lembro de ter sido, tipo, um ciclo de emoções muito grande, assim. Tipo, altos e baixos. Desci do CBLOL triste, subir, feliz. E, tipo, o síndrome do pânico, ele tem meio que uma circulação, assim, né? Que você... É um ciclo de emoções. Onde é tristeza, felicidade, né? Tipo, raiva, estresse momentâneo que eu passava. E no final de 2017, onde eu tinha subido pro CBLOL já, que eu tava só esperando o split passado, foi no tempo de Natal. Dois dias antes. Pedi pro meu pai comprar a passagem. E meu pai comprou a passagem, né? Tudo certinho. Logo que eu desliguei, vem um estresse muito grande de mim. E esse estresse, ele gerou... Ele começou com uma leve tonturazinha. E aí eu achei que era porque eu não tinha comido muito bem. Fui, comi alguma coisa e voltei pro PC. Quer muito chorar. A garganta dele tá, tipo, travada, tá vendo? Daí o coração começou a bater muito rápido e forte. E comecei a passar muito mal. Aí fui pro banheiro, né? Tomei banho e deitei. Aí só que no que eu deitei, fechou as duas vias respiratórias. E eu fiquei passando muito mal, achando que ia morrer. Deu sensação de morte iminente. Começou a esquentar atrás da orelha. Tudo que eu pesquisava era a sensação de infarto. Que é a sensação do síndrome do pânico, né? Esse é o pânico que você tem. E você acha que você vai morrer. E eu sentava do lado do Rieb. E às vezes o Rieb ria, porque ele não tava entendendo. E isso me deixava mais mal ainda. E não é que é culpa do Rieb em si. Era algo que talvez eu não sabia passar com tanta urgência pra ele. E no tempo, acabou. Não tinha uma pessoa que ficava todos os dias lá. E, cara, essa foi a parte mais difícil, assim, pra mim. De ter que passar por isso sozinho. E depois eu fui pra Manaus. E a minha mãe não acreditava muito bem. Porque a minha mãe é... Aquelas pessoas que... É dos tempos antigos. Ela precisa ver pra acreditar. E hoje em dia ela já não é mais assim. Foi uma evolução grande, assim, por parte dela. Aí ela me viu, né? Nesse mesmo estado. Lá em casa. Que foi do nada. É algo que acontece que vem... Pela parte da noite. Vinha sempre pela parte da noite. E... Mas alguma coisa antecede isso? Só por curiosidade. Ela não queria mais me deixar voltar pra São Paulo. Eu não conheço, sendo honesto. Falou que... Por eu ser filho único... É do nada mesmo. Nada antecede. Estou longe dela, desse estado. Não queria que eu voltasse. Mas ia ser jogador profissional. E... Cara, isso foi algo que me pegou bastante. E... Eu voltei, mesmo com todas as dificuldades. E eu voltei sozinho. E aí esse foi, de novo, o meu erro, né? De não ter falado pra Kabum que... Pra continuar eu precisava de um alguém. Que, nesse caso, era o meu pai. O meu pai, ele tinha um problema... Que se ele não cuidasse, virava câncer. É uma parada bem íntima dele. Eu não gostaria de falar. Mas ele tava com esse problema. E... Mesmo com todos os problemas que ele tinha... Eu joguei vários jogos do CBLOL. Pensando em como eu pudesse trazer alguém pra me deixar bem, né? Porque meu pai tava, de fato, debilitado. Jogava CBLOL com tontura. Às vezes, minha vista escurecia. Jogava passando muito mal, com falta de ar. E eu cheguei a falar pros meninos numa reunião, né? Eu juntei e falei... Véi, não quero mais estar aqui. Não acho que esteja... Acabou isso. Sendo, de fato, produtivo pra mim. É, acho que a saúde, né? Sempre você fala de mim lá. Saúde em primeiro lugar. Mas, de fato, precisava estar com a saúde em primeiro lugar. E aí, eu trouxe ele pra São Paulo. Me via vomitando várias vezes. Me via correndo na direção dele muito mal. Com vontade de vomitar. Querendo, tipo, ajuda de alguma forma. Nesse tempo... A gente morava no décimo terceiro andar. Eu pensei em minha sociedade. Tipo, foi um tempo muito difícil pra mim. Que poucas pessoas sabem. Que foi aí, tipo... Que eu subi pro CBLOL. Aí eu comecei a conhecer o Wendry e você. Que aí foi onde tive pessoas que, tipo... Eu realmente pudesse contar. Mas, antes disso... Tava, tipo, muito difícil pra mim. Você quer... Você quer dar uma pausa, dar uma água? A gente pode dar uma... Respirar. Eu sei que é um momento bem delicado. Mano, é muito bacana a relação dele com o Revolta. Não sei se vocês estão perguntando. Ele tá enfatizando... Nesses últimos cinco minutos. Ele tá enfatizando a relação dele com o Revolta e com o Wendel. Você relatou uma fase bem difícil da sua vida. Tanto... Ai... Da sua vida pessoal que acabou afetando o seu lado profissional. E eu acho que poucas pessoas conseguem imaginar o quão difícil isso foi. Mas, olhando pra você hoje, você passou por cima disso de uma forma que talvez inspire as pessoas a fazer isso. Por que que você decidiu continuar o sonho seu e do seu pai? De seguir pro CBLOL, de ir atrás do título, de mudar a sua vida, de superar a síndrome do pânico? No momento que você podia simplesmente virar pra cabuinho e falar... Gente, não tô bem. Vou voltar pra casa. Arrependimento, ele, tipo, não volta, né? Tipo, tinha muito medo de me arrepender no final, assim, de estar vivendo o sonho do meu pai e meu. Que foi desde 2009, jogando e... Quando chegou em 2016, onde tinha muita promessa que não era cumprida. Eu já tinha pensado, de fato, em desistir, assim, né? Porque minha mãe sempre falava, você precisa estudar, você precisa focar numa carreira pra você que tenha... Que seja concreta. Que seja concreta. E eu não... Todo mundo que foi pioneiro dentro do esporte, só que eu disse. Depois desse tempo que eu passei, né, do síndrome do pânico, na real, no meio disso tudo. A forma de que... A forma que eu encontrei de superar foi quando a gente mudou de Campinas pra São Paulo. Que eu falava que ia ser uma vida diferente, que não ia acontecer nunca mais. E é uma parada muito psicológica, assim, muito difícil de falar. Porque o que deu certo pra mim, às vezes não pode dar... Às vezes não dá certo pras outras pessoas. E eu deixei alguns remédios aí de... Tipo, só quando eu estivesse muito mal. Só que aconteceu duas vezes só depois. E eu acho que o... A questão de estar ganhando ajudou bastante também. E o Nuddle também, nesse tempo, ele trabalhava com psicologia. Então, foi uma pessoa que ficou bem próxima a mim. Foi onde eu aprendi, tipo, mais inglês, né, com ele também, nesse tempo. Porque eu fiquei muito próximo a ele. E se eu fosse pra casa e pensasse que eu tinha desistido desse sonho e estivesse vivendo de outra forma, hoje eu estaria, tipo, me martelando muito, assim, na minha cabeça. Acho que não ia ser justo comigo. E pelo tempo que eu passei pra me tornar um jogador profissional. Você é um cara que, ao longo da sua carreira, você deixou bem claro que você está sempre progredindo. Acho que de forma não só profissional, mas pessoal também. E a gente vive num cenário que, querendo ou não, existe um certo fantasma do conformismo ali por trás. Muitos jogadores acabam ficando estagnados. Não tem esse ímpeto que você teve, não só de continuar evoluindo profissionalmente, mas também de passar por tudo que você passou. Já passou alguma vez pela sua cabeça que você tinha chegado num ponto que... Tá bom aqui, vou ficar aqui. E já sabendo a resposta, que te conhecendo, eu sei que é não. Por quê? Acho que nunca existiu, isso nunca passou pela minha cabeça, porque... O meu sonho também é ir pra fora, né? Acho que... Meu pai sempre falava, se você for... Se você for... Se oficializar em algo, tipo, de carreira, assim, você tem que fazer pra ser o melhor. E de longe o Brasil é uma das piores regiões. E eu sempre viso estar lá fora, né? Porque eu sei que eu não atingi o meu nível máximo. E todas as vezes que eu fui pra bootcamp e que eu tive experiências lá fora, eu sentia a minha evolução... Crescendo muito rápido. Só que quando eu voltava pro Brasil, eu voltava a mesma coisa. Então eu sei que meu nível é muito maior. Estando jogando em... Jogando em alto nível. Eu acho que isso seria um jump pra minha carreira muito grande. E eu, de novo, passando pela mesma situação de precisar de oportunidade, né? Tipo, só que ir pra fora não é tão simples assim. Você precisa fazer essa oportunidade acontecer. E eu acho que isso vende a... Provavelmente vai vir de resultados em campeonatos internacionais. E do meu potencial, né? Acho que agora a gente tá trabalhando com o Nelson também, que tem muito contato lá fora. Eu acho que networking é muito importante. O meu inglês tá dado um improving também, ajudou bastante. Um improving? Eu acho que esse ano, assim, só depende de mim. Pra realmente, de fato, conseguir um jump muito grande assim pra minha carreira. E eu tô buscando por isso ainda. Vamos dar uma pausinha agora? Continua daqui a pouco. Pode ser? Revolta God. Tá gerindo bem essa entrevista que é muito sensível, tá ligado? Muito sensível. Foda. Não sabia. Ai, que susto. Você me impactou. Cara, eu queria ir pra 2019 e falar um pouco de Red. Eu acho que foi um tempo bem avassalador pra nós dois. Eles perderam no circuitão. Você mencionou uma coisa que te ajudou muito durante esse tempo, que foi a vitória. E muitos jogadores ao longo da carreira tem aquele primeiro time que você sente que é tipo uma família, né? Que comemorar com eles é mais gostoso, o dia-a-dia é mais gostoso. Acabou? Foi esse o primeiro time? Como é que era a comemoração da vitória de vocês? Pra mim era uma parada, tipo, meio que momentânea, assim, porque, como eu tava tendo os meus problemas, né? Tipo, eu me agarrava muito a esse momento. E, cara, tipo, eu comecei a ficar muito próximo do Jin Kiddo, né? Eu conheci ele desde 2015, no tempo do Tyre 3. E eu acho que, tipo, ganhar com eles e estar mais próximo deles me ajudou bastante também. O Zantins, depois de... Opa! Mano, é muito perturbador, mano. Esse bicho, meu Deus. Tipo, de eu ficar mais próximo dos Zantins e ele ver que eu tava com esse problema, eles ficam mais próximos de mim também. Acho que todo mundo me acolheu e acho que foi me ajudando bastante. Fui vendo eles mais com uma família, assim. Fui com eles, tinha algo a mais. Eu ia falar da cabra, mas meu Deus. Você foi pra Red. E, assim, uma das coisas que... Ignorem. Que eu nunca entendi por quê. Naquele momento, você era um cara que você tava com todos os holofotes em cima de você. Você já teve todos os holofotes desde o começo, mas naquele momento você tinha acabado de se consagrar. Por que você decidiu aceitar a proposta da Red, que era uma proposta que você ia pro Circuito Desafiante mais uma vez, quando você podia ter vaga em basicamente todo o time que você quisesse? Eu sempre gostei muito de desafio, né? De me desafiar, assim. Eu acho que gostei também de vir de baixo várias vezes. E eu acho que a minha vida sempre foi assim, né? Tipo, eu nunca... Estive num patamar muito alto, assim, de início já, né? Eu sempre era o time que vinha por debaixo dos panos ali, né? Era um underdog, não tinha muita torcida. E eu gostava de desafio pra mim. Eu sinto que a Red era isso pra mim, tanto no meu pessoal quanto no meu profissional. E tinha você, né? Que foi um fator que mudou bastante, assim, pra mim, a minha decisão. Eu acho que se não tivesse você na equação, eu com certeza não teria aceitado um tempo. E eu acho que... A relação deles, velho. Muito forte. Que essa foi a minha decisão. Acho que foi uma das melhores decisões, pra ser bem sincero, porque foi onde eu mais aprendi, assim, como pessoa, né? É, o tempo de Red, você mesmo já falou em podcasts, em entrevistas, que foi um momento em que você aprendeu muito sobre liderança, sobre cobrança de resultado, sobre pressão, protagonismo. Esse foi um tempo que marcou uma mudança muito grande no Titã? Foi um tempo que te moldou muito? Acho que foi, assim... É, como eu não venho sempre falando, né? Tipo, é... Pra gente ser muito próximo um do outro e... Também ter o Ender no meio disso tudo. Acho que foi... Que mudou, né? Muito as minhas prioridades e os valores das coisas, de como eu enxergava, né? Que valores? Os valores de... Por exemplo, a liderança, ela tinha um... Ela fez um pouco mais de sentido pra mim quando envolvia parte da minha família. Tipo, eu tinha perdido isso meio que na Kabum, e eu fui mudando, né? Os meus valores no sentido de, tipo, pô, eu preciso ganhar pra isso. É, é... A Red Cane está numa situação difícil, eu tô numa situação difícil. É... A cobrança é muito maior agora. O Titão não tava numa situação difícil. Era um jogador que vinha sendo um bicampeão, né? E eu prometia muito isso pro Corradini. Eu falava que em algum momento eu ia tirar ele dali. Que eu sabia que ele estava há muito tempo no ciclo desafiante. Mas foi muito difícil nesse tempo, porque não concretizou quase nada. Assim, eu pensava em dar dois... Um passo pra trás pra dar dois pra frente, e acabei dando três pra trás. E foi um momento muito complicado. E os valores foram mudando no sentido, tipo, das minhas escolhas mesmo, das minhas decisões, dentro de jogo e fora, né, velho? Tipo, pô, eu só jogava e achava que era só jogo as coisas. E não é basicamente só isso, né? Você precisa ter empatia pelo próximo, você precisa saber como lida com as pessoas, né? Porque cada pessoa age de um jeito. É um exemplo lá do Yoda, né? Tipo, você tinha que conversar um pouco diferente com ele. E com o Cabu já é outra coisa. Tá lutando pelo Corradini também, além dele. E eu acho que isso foi mudando muito dentro de mim, assim, de como lidar com as pessoas. E eu acho que muita parte, assim, você mencionou sobre isso. É, nesse ano, inclusive, a gente teve uma série que eu gostaria muito de esquecer, que foi contra a PRG. Esquece essa parada aí. Gosta Margo, né? Gosta Margo. Gosta Margo. Gosta Margo. Que era, acho que era semifinal, né, pra gente voltar pro CBLOL. E você disse, publicamente, acho que foi num podcast, que você sentiu que eu te abandonei, né, durante aquela série. E, assim, eu acho que a gente nunca chegou a conversar sobre isso. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Como é que eu posso falar, velho? Em treino tava uma coisa. Em campeonato, naquele momento, eu sinto que tinha muita coisa passando na sua cabeça que não tava te deixando se desenvolver, assim. Eram muitos problemas que fugiam do seu controle e do meu controle que acabou afetando o seu jogo e a forma de como você liderava todo mundo. Então, eu acho que essa parte, assim, é bem... O Revolta é muito amarro em Matos. É muito bem válido. Tá vendo? É bem justo pra falar. Ele lidera, velho. Por isso eu senti, assim, que eu tava dando muito de mim, tava forte todos os jogos e, tipo, parecia que nada dava certo. E, quando tinha você na equação, dava certo. Só que, nesse momento, tipo, eu senti que não... Era eu e Deus, assim. É, eu acho que esse foi um momento que... Tanto eu quanto você, né? A gente deu dois passos pra trás, três passos pra trás pra dar trinta pra frente e não tava... Vocês estão ouvindo isso? Não tava brincando. Não esqueça de um sentimento mútuo, né? Acho que eu ainda mais que você. Porque eu fui um split antes, em que o meu AD Carry era o Saci ainda. Aí a gente perdeu aquele split também. Então, acho que eu tava num momento que... Eu não tava realmente conseguindo lidar com tudo que tava rolando. Você sabe, muita coisa que tava rolando durante aquela época. Muita coisa mexeu muito com a minha cabeça. Eu acho que, durante os treinos, eu tava conseguindo até... Meio que deixar tudo isso de lado. Mas acho que na hora onde tudo mais importava, né? Eu realmente dei mole. Isso aí eu bato no peito. É por isso que eu sempre falo, né? Hoje que eu acho que, porra, Revolta... Se tivesse feito um pouquinho a mais, talvez a gente... Não sei como é que seriam os resultados. Não dá pra falar porque não aconteceu. Mas eu acho que a gente... Coração é jovem, Revolta. Agora, assim, falando dessa época... Como você disse, dentro desse time eu tinha um aspecto mais de liderança, né? Só que você foi sempre um cara muito interessado nisso. Qual foi o momento em que virou a chave do Titã ser o líder que ele é? Comecei a falar com o psicólogo e buscar as pessoas que eram bons com liderança e com palavras, né? Tipo... Isso foi depois de 2021 ou durante 2021? Foi de 2020 pra 2021. E, assim, conversei bastante com o Cláudio, né? Que trabalha no Liquid hoje em dia. Que já foi da INTZ. Cara, ele passou um cara que era absurdo, assim, de psicologia. A forma com que ele falava as coisas. Por exemplo... Basicamente, você tem uma apresentação de um amigo seu. O seu amigo teve uma apresentação pífia. Você não precisa ser... Como é que eu posso falar? Você não precisa falar toda a verdade naquele momento. Porque aquele momento não é o momento certo. Porque tem muita sensação de emoção. A pessoa tá muito mais eufórica. Tipo... Se você for falar a verdade, não vai ser produtivo. Naquele momento. Mas também você não precisa fazer ela se sentir mal. E eu acho que eu aprendi muito sobre isso, nesse meio tempo. De escolher o timings certo pra você conversar com uma pessoa. Porque aprendi isso com você também. Que você não gostava que eu falasse na frente de todo mundo. Mas quando eu chegasse com você, eu podia falar o que eu quisesse. Então, eu acho que é os timings certos ali. Velho, é muito pai e filho aqui, né, mano? Sobre falar com cada um. Ainda erro algumas vezes. Com certeza não sou perfeito. É muito pai e filho. De uma forma bem mais concreta agora. Muito melhor e muito mais fácil. Quando a gente fala de 2020, 2021. Eu lembro de uma cena muito recorrente. Que era quando você descia as escadas da Game House e da Red. E ia ajudar o nosso time Academy. E assim... Ao longo do tempo, na época de Game House. Você passava horas e horas e horas. Cara, isso é meio de foda do Titã. Fazendo vod de review com pessoas que muitas vezes você nem conhecia. Você nem falava direito. Dois e uma. E você já mencionou que você fazia isso, né? Porque às vezes você não teve isso lá atrás. Você sente que você se tornou uma obrigação sua hoje no cenário? Eu faço mais por hobby, assim. Pra ser sincero. Prazer. Eu nunca tive isso. Nunca ninguém segurou a minha mão e falou... Mano, o Titã, ele é muito ídolo. Ele é muito tipo aquela pessoa benevolente. Faz assim desse jeito. Vai ser desse jeito. Reflexivamente. Antigamente era muito mais difícil do que é hoje, né? Ele não... Só não tanto com a namorada dos outros. Mas... Fazer acontecer mais coisas. E cara, tem muitas pessoas com muito potencial. Ele é muito. Com tanta... Com tanta vontade de jogar. E não tem essa oportunidade. E eu acho que... Eu sei muita inspiração, assim, pras outras pessoas. Ou... Fazer isso por elas me... Ajudar as outras me faz me sentir bem. Eu me sinto muito bem ajudando elas. Não importa se ela... Pro que que ela vai usar isso. Mas a minha parte eu tô fazendo. Acho que eu penso assim. O que que você acha que você precisou passar por tudo isso? E as outras pessoas não. Você estende a mão e facilita o caminho pra elas? Pô, comigo... É que assim... As coisas sempre foram muito mais difíceis pra mim, gente. Tipo... Questão de pingue. Questão de monitor. Às vezes eu ter que comer no chão. Tipo, era sempre muito difícil. Caralho! Nunca foi tão fácil pra mim. Não. E... Eu sempre quis dar pras pessoas o que eu nunca tinha. Oi? Tipo, eu nunca tive muita coisa. Isso é as palavras do meu pai também. Tipo, ele sempre fala. Tipo, eu vou te dar tudo que um dia... Ele botava comida no chão e comia com garrafaca no chão. Eu acho que eu levei isso pra minha vida. Tipo, algumas minhas essências, assim. Sentado no chão. E eu me sinto muito bem com isso de ajudar as outras pessoas e fazer com que elas tenham a oportunidade que eu nunca tive também. Que eu precisei fazer a oportunidade de acontecer. Você sente que você tá combatendo injustiça? Basicamente. Não penso dessa forma. O nosso Batman. A gente tá em 2021. Durante os playoffs. Do CBLOL. Ah, ele tinha sentado no chão. A ganhar. Sim, tá claro, né, gente? O Twitter, ele foi bombardeado com um expose de ser o que aconteceu. Ah! E causou um alvoroço bem grande. Mano, eu admiro muito o Titã por isso. publicamente o pessoal. Foi a primeira exposição ao lado do Alexandre, do Titã. Eu queria saber como é que foi pra você ver muitas pessoas que te admiravam profissionalmente, que esperavam muito de você profissionalmente, ter o primeiro contato com o seu lado pessoal dessa forma. Foi muito ruim. Foi péssimo, assim. Tipo, eu sempre odiei que a minha vida fosse exposta à internet. Tipo assim, é o lado muito ruim de você ter parte de fama, assim. Porque, pelo meu lado, às vezes eu não consigo dizer o que eu quero por questão de patrocínio. Meu perfil é mais profissional e eu não consigo me defender da forma que eu gostaria de defender. Então é muito injusto, às vezes, o jeito que saem as coisas. Por quê? Porque, como eu te falei, o perfil é mais profissional. Se eu falo de alguma forma que o Alexandre gostaria de falar, eu me sinto um pouco retraído de pensar do que as outras pessoas de cima, de como elas vão me ver, né? No sentido, assim, de... Isso afetaria meu profissional, tipo, de alguma forma, tá ligado? Então eu meio que evito o máximo que eu posso e quando acontece, assim, eu fico meio triste, né? Mas isso não é barra, vai. Pessoas que eu me importo bastante, assim, que eu sempre vou conversar com elas e falo, véi, o que você achou? Você tem um patrocínio de chocolate, você não vai dizer que de refrigerante é melhor. Sinceramente, depois de 2020, depois de muita coisa, assim, que aconteceu, eu comecei a me importar mais com as pessoas que importam pra mim. Os outros que só querem ver o caos, ver as coisas que não querem o meu bem, eu, de fato, não ligo. É, a palavra acaba sendo injustiça. Pode parar pra você, Chet. Mais uma vez. Toma. Você acha que aquele foi o momento em que você atingiu a sua maturidade? Acho que foi logo depois que você saiu da rede de Guinness, pra ser bem sincero. É. Onde eu tive uma decisão muito ruim, assim. O que foi? Porque eu sinto que foi injusto com você duas atitudes minhas. Onde eu poderia ter sido mais transparente, mais sincero, e você próprio sabe. E na sua saída. Quando você saiu, eu fiz uma coisa muito covarde, assim, que eu não consegui te enfrentar. Tipo, você saiu, e eu vi você entrando na minha casa, e eu sabia que você tava lá, e eu deveria ter falado com você, e fiquei na cama, assim. Isso foi muito covarde, assim, na minha parte. E aí, depois eu comecei a me pensar, e eu te pedi desculpa várias vezes depois. Eu acho que foi aí que começou a vir o amadurecimento. Não só pelas coisas que aconteceu na internet, mas, tipo, das pessoas do meu ciclo, assim, que eu gostava bastante. No fim de 2021, você fez uma matéria em que você disse que os jogos 1, 2 e 4, que foram jogos que vocês ganharam da série, você tinha jogado como o titã adulto. E o jogo 3, que foi o jogo que você perdeu, acabou sendo o jogo que você mais gostava de jogar naquele estilo. E existe um... E daí nasceu o adulto e o titã. Um meme, né? De uma certa forma, o adulto e o titã sendo hiperagressivo em momentos que acabam até entregando o jogo. Um meme não é verdade, né? Você acha que, desde o começo da sua carreira, você vive uma batalha com equilíbrio entre esses momentos... Com certeza. ...de ser estrangeiro de agressivo no jogo... Sim. E o momento que você mesmo categorizou como ser adulto? Cara, a minha cabeça, ela é tipo... Às vezes ela me auto-sabota, assim, no sentido do jogo. É, me auto-sabotei. Porque às vezes eu não acredito que as pessoas vão fazer o que eu posso fazer, tá ligado? Tipo, eu sinto que eu sou muito bom e na minha cabeça ninguém vai me dar outplay nem nada. E eu vou dar outplay nelas. E é assim que é a minha cabeça e eu penso dessa forma desde sempre. Ela não tá muito errada. Porque isso faz eu ser o que eu sou hoje. E às vezes eu acabo tomando umas decisões que... Que é tipo uns flash, assim, na minha cabeça que vai passando. E eu falo, velho, vai acontecer isso aqui, vai ser isso aqui, pum, vou fazer e faço. E às vezes acaba dando ruim. Mas tem aquela pessoa, tipo, sempre consciente, gritando na minha cabeça, falando, velho, não faz isso. Você não precisa disso. Vai ser assim e o jogo vai acabar muito mais simples. Você não precisa ser o holofote. E é isso. É assim que fica na minha cabeça o tempo todo. Você acredita que muito da personalidade, da pessoa por trás do profissional, acaba se traduzindo pra dentro do jogo? Acredito. Você acha, então, que esses momentos... Isso daí é a prova disso, né? ...grandes explosões, tanto dentro de jogo quanto fora de jogo, sejam um indício pra algo que você necessita olhar, mais como pessoa e menos como jogador. Você acha que se você mudar como pessoa, você também conserta? Se o Alexandre mudar o Titã, muda? Não. Não, nesse sentido. Não, acho que... Acho que muda. Acho que... É uma parada comigo mesmo de jogador, assim, sendo bem sincero. Eu já parei pra pensar desse lado que você falou já várias vezes. Já tentei consertar. Antes consertei e... Ai, acho que muda, hein, velho? Eu acho que o Alexandre e o Titã são umas pessoas totalmente diferentes. E, cara, eu acho que é uma parada muito mais minha, assim, velho. Eu acho que... De quando tá muito forte, de quando eu sinto que eu posso fazer as coisas, o meu a mais, assim, eu quero fazer, só que às vezes não é necessário. Tipo, você não precisa estar no holofote o tempo todo. Às vezes você precisa deixar as pessoas brilharem com você, sabe? E, tipo, acho que isso é uma parada muito imatura minha ainda, que eu ainda acredito que eu ainda preciso amadurecer até hoje, sendo bem sincero. Tipo, não é questão de profissional, assim, de jogo. Antes da gente ir pra 2022, teve um episódio, logo após o primeiro exposo de seu, que você abriu live pra comentar sobre o assunto. E foi a maneira, como você mesmo disse, que você achou de lidar com isso. Isso foi muito criticado por algumas pessoas, e outras pessoas acharam que, pô, uma postura totalmente válida. Por que você decidiu abrir live e por que essa forma de lidar com tudo que tava acontecendo? Provavelmente eu seria bombardeado de uma forma que eu não gostaria. Assim, pela primeira vez eu precisava abrir minha cara, assim, e ver como é que iriam reagir de uma forma diferente, sem com o que há que eu já estava acostumado, né? Tava acostumado já de ver as pessoas falando ali na internet, né? Mas eu precisava olhar e ver os comentários, entender como as pessoas pensam. E, cara, assim, foi bom e não foi. Foi bom e não foi. Tipo, assim, ter ouvido certas coisas que eu não gostaria, as pessoas vendo as minhas expressões, foi diferente o jeito de lidar, assim. Nesse ponto, você tinha tido atitudes, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, que botaram muito do que você é em questão. Ao mesmo tempo, você falou que o perfil do Titã e do Alexandre são duas coisas totalmente diferentes. Você sente que o público ainda não enxergou isso? Sim, assim, é muito difícil, porque eu nunca gostei de expor os meus problemas ou as minhas dificuldades. porque, às vezes, meus familiares estão mal ou, tipo, alguém morreu da minha família e ninguém sabe, assim. É, tipo, só eu, minha luta pra mim mesmo que eu próprio preciso travar. E, às vezes, não é necessário passar por isso sozinho, mas é a forma que eu escolhi lidar, assim. É a forma onde eu aprendi a lidar e sempre foi assim pra mim, porque eu cheguei em São Paulo sozinho. Eu precisava passar por as coisas sozinho. E foi a forma que eu aprendi. Eu sou muito Titã, velho. Eu também não falo as coisas que eu passo. Por isso que, pra você tirar algo de mim, assim, você tem que perguntar várias vezes, tá? Eu não sou muito, não. Aconteceu isso mesmo. Na verdade, eu sou feliz. É difícil, assim, de tirar alguma coisa se você é onde vai. Mas eu não falo também, eu não compartilho, não. Isso não acaba sendo um pouco de você sendo injusto consigo mesmo? Já pensei sobre isso. Eu acho que eu sou bem injusto, sim. Muitas pessoas falam isso, que às vezes eu escolho sofrer da pior forma possível, que eu não precisava passar por isso sozinho e que eu ainda tô crescendo nesse sentido, assim. É uma parada que eu consigo reconhecer, né? Eu sei o que eu quero pra mim, tipo, eu reconheço os meus erros, eu sei onde tá o problema e é onde eu preciso crescer. Então, eu acho que encontrar o problema é uma evolução muito grande, assim. Então, eu tô no processo de evolução. Foi um momento de muito alvoroço, bastante coisa acontecendo. Foi. E, como você falou, é um processo, é um aprendizado. No meio desse aprendizado, em 2022, vem outro expose que você já lidou de uma forma muito mais privada, de uma forma muito diferente, que foi a parte de você ser pai. Como é que foi pra você o processo de, ao mesmo tempo, cair na realidade que, beleza, eu tenho um filho, e, ao mesmo tempo, ver toda a comunidade caindo em cima de você mais uma vez por algo pessoal? Aí tava um ponto onde, tipo, nada deveria ter sido ter sido da forma que foi. Mais uma vez, não deveria estar na internet. Assim, era um problema que era meu e também da pessoa em si. E que foi uma briga que basicamente não era minha, mas era minha. E, logo depois, que eu fiquei sabendo, eu tomei todas as medidas certas, possíveis. Eu fui atrás de saber se eu era o pai de fato. Eu acho que depois que eu descobri que eu fui os valores de novo, mais uma vez, mudou, né? Vamos lá, o Ratinho, pra fazer o DNA. Você começa a enxergar de uma forma diferente, né? De ser mais responsável, né? Com a criança, com você mesmo, a forma de como você vê a sua vida se construindo. E eu ainda tô aprendendo a gostar dessa vida. Tipo, acho que foi uma mudança muito grande, assim, pra mim. Cara, mais uma vez, é o que eu te falei. Pras pessoas que me importavam, eu falei o que eu precisava ser falado. Foi você, foi o Ender, que foram as primeiras pessoas sem saber, antes do meu pai, até. Antes dos meus pais, até. Porque eu tinha medo de como meus pais iam lidar com isso. Mas foi totalmente tranquilo, né? Não era um bicho de sete cabeças, como eu pensava. Meu pai e minha mãe hoje em dia amam a criança. Tipo, querem muito ver ele, que ainda não viram. e, cara, assim, minha vida tá muito tranquila hoje em dia. Eu acho que tô bem estruturado, mais uma vez. E as pessoas que importavam pra mim, eu falei antes de ter ido pra internet. Você ficou com medo do futuro? Não. Nenhum momento. Acho que futuro pra mim, ele tá bem reservado, né? Tipo, foi algo que eu tô criando e eu criei ainda. Tipo, a minha imagem, ela foi bem trabalhada na questão profissional. Assim, eu tô muito bem comigo mesmo. Muito bem. Eu tenho pessoas que hoje em dia são muito boas ao meu redor e eu acho que é nisso que eu prezo e mais tenho valor, assim, né? Ter as pessoas boas ao meu redor de saber que se qualquer dia que eu quiser parar de ser jogador profissional, ainda tenho uma vida a ser traçada de um jeito, tipo, muito bom, assim, que eu gostaria de ter. O que esse filho traz pra Alexandre? Qual mudança de valores? Qual visão de futuro? Caralho! O que mais mudou em você? É a mesma coisa que meu pai falava sempre, velho. Tipo, tudo que eu não tive, eu vou dar pra criança. Tudo que, todo o amor, tudo que meu pai fez e que eu, tipo, que aconteceu dentro da minha família vai ser totalmente o oposto. Teve muitas coisas íntimas que aconteceram que não convém o caso, mas que me traz uma experiência, né? De como ele me cuidou e de como a minha mãe cuidou de mim e eu acho que que ser responsável é uma palavra puxava, assim, pra mim, né? Tipo, de ter um bom futuro pra ele, assim, né? De fazer as coisas por ele e eu acho que não é só pela minha família agora, né? O Titor ali, ele vai ser um pai muito foda. Não é só pelos meus pais, né? Ele vai ser um pai muito foda. mais por ele agora. Como é que você quer que seu filho te enxergue no futuro? Cara, ainda não parei pra pensar ainda. Tipo, assim, é uma parada muito nova e como eu te falei, eu ainda tô aprendendo ainda, eu ainda tô... Converso muito com meus pais sobre isso e eu acho que por enquanto tá sendo muito tranquilo, eu tô, tipo, aprendendo um amor novo, assim, pra ser bem sincero. por parte de pai, assim, de ter um filho, né? Como que é pra você, depois de tudo que aconteceu, você sentir essa explosão de um novo amor? É uma parada que eu nunca senti, velho. Tipo, assim, a primeira vez que eu vi ele, porque ele... Eu peguei eles nos braços, assim, ele botou a mão na minha cara, tipo, bizarro, assim. Parecia que ele já sabia. E até hoje, né, ele me vê, assim, no... Criar um boneco. Jogando, ele bota a mão na tela, assim, é... Cara, é muito foda. É bizarro, assim, um ponto... É... Inovador pra mim. Então, eu tô aprendendo bastante, assim, não só com ele, mas comigo mesmo a aprender a ter esse sentimento. Tipo, a acostumar com ele. Então, acho que... Se eu fosse hétero, eu ia ter três filhos dos meus 27 anos. Dizer que no meio de todo... O alvoroço que teve por causa do segundo expose de... Ele trouxe um pouco de luz? Trouxe, e trouxe. Pior que trouxe. Pior que trouxe. Tipo, assim, não ligo da história de como foi, do jeito que foi. Foi bem conturbado, você sabe, foi bem difícil. A história, tipo, poucas pessoas sabem de fato a verdadeira. Mas... Cara, ele trouxe muita luz, assim, de verdade. Acho que... Os valores trocaram todos os papéis possíveis. você mencionou em entrevista que você vai sempre ser aquele garoto de 17 anos que pisou pela primeira vez no palco do CBLON. E, assim, a gente falou aqui bastante coisas sobre a sua carreira, muita coisa aconteceu, aí, às vezes, essas coisas, elas tiram um pouco do brilho que a gente via no mundo. Já aconteceu com vocês? Acho que eu vi uma entrevista, né, do Kobe Bryant, falando, né, tipo, quando ele começou no competitivo, ele sempre falava, ah, eu quero ser o melhor do mundo, vou ser o melhor do mundo. E, depois de um tempo que ele foi tendo filho, foi tendo... foi crescendo ao longo do tempo, ele começou a mudar os valores deles, né, tipo, é totalmente diferente o fato de você querer ser o melhor, né, o de você sempre... Por exemplo, hoje em dia, eu não quero mais ser o melhor, né, você começa a olhar mais pro grupo, né, em si, você começa a olhar, falar, eu quero que todo mundo seja melhor comigo. Então, eu acho que eu sou essa pessoa hoje, no quesito de, ah, eu vou sempre ser aquele moleque de 2017, porque toda vez que eu piso no stage, é a mesma sensação, é a mesma vibe, só que agora é diferente, porque eu tenho outras pessoas com quem eu luto, e é uma parada muito mais de grupo agora, né, tipo, não é uma parada que eu penso só em mim. Então, acho que foi isso que mudou, assim, pra mim. Como a gente falou, basicamente, tudo da sua vida até o ponto que você chegou no CBLOL, você tinha aprendido com os seus pais, você veio debaixo da asa, né, dos seus pais, e agora você é o cara que vai botar uma criança debaixo da sua asa, sendo uma figura pública. como isso muda pra você em relação a como você enxerga a criação do seu filho? Um pouco complicado por conta da minha carreira. Eu acho que eu estar longe dele me deixa um pouco preocupado, pra ser sincero, da forma de como ele vai me ver no futuro, mas o máximo que eu consigo ver ele, o máximo que eu consigo falar com a mãe dele pra trazer ele pra cá. Eu faço, as minhas obrigações estão sendo cumpridas com todas as... com todas as decisões cabíveis, né, dentro do que eu posso, e, cara, eu estou trazendo ele, ele sempre que vem pra cá, eu passo o máximo de tempo que eu posso com ele, às vezes eu give um pouco de tempo de treino pra ficar com ele, porque é uma parada que, tipo, não é toda hora que eu vou estar podendo ver ele, né. E eu acho que isso muda bastante pra mim e eu quero que chegue num momento em que eu possa, tipo, estar com ele o tempo todo. Só que enquanto eu ser jogador profissional vai ser muito difícil, então eu quero estar com a vida ganha pra que no futuro eu só possa, tipo, estar com ele o tempo todo. Você acha que o seu presente hoje ainda é um equilíbrio entre o Alexandre e o Titã? Meu presente? Cara, é uma luta constante. Acho que é uma luta que que é muito difícil, que está sendo travada e que precisa amadurecer o mais rápido possível, né. Um mix de sentimentos muito grandes, assim, na minha vida. Quando a gente fala de da sua carreira, você está a dois títulos do BRTT e você, apesar de ter uma carreira longa, você está com 23 anos, cara. Você está muito mais novo. Caralho! se você for comparar com a maioria do cenário. O que é? Você vê como realidade a busca por esses troféus? É algo que você quer? É algo que você deseja? Bem, na verdade, eu gostaria de ir para fora, não importa os títulos que eu tenho, mas é um ativamente muito grande, caso eu consiga passar do BRTT, é uma inspiração muito grande, ele sempre foi uma admiração que eu, uma pessoa que eu admirava bastante. cara, eu acho que vai ser muito gratificante, eu viso isso ainda, inclusive, quando começou, antes de começar o split, no treino, eu falei para o FNB que eu ia levar ele para fora, que era a primeira vez que ele ia ganhar um título, que eu estava com ele, eu acho que eu estou nessa vibe, como eu te falei, eu não estou só naquela parada de pôr só eu, para mim tem muito mais valor, as outras pessoas ganharem comigo também, e eu falei para o FNB que eu ia levar ele para fora, que ia ser o primeiro título que ele ia ganhar e não é só a minha, de passar o BRTT, isso vai ser consequência dos meus resultados e do meu trabalho, do meu sacrifício. E vai tomando. O seu legado, ele está feito? Ou você ainda quer, de alguma forma, deixar algo a mais para inspirar as pessoas que te acompanham hoje, como o BRTT inspirou o Titã de 17 anos lá? Cara, acho que com certeza ainda tem muito que o meu povo percorrer, tem uns 3 anos, como você falou, então, eu acho que só o futuro pode dizer o que eu vou deixar para as outras pessoas, mas, eu estou construindo para que no final, eu seja um exemplo muito grande assim, uma inspiração muito grande, para que quando as pessoas subirem, elas também lembrarem das outras pessoas que não tinham oportunidade, que estavam precisando de só um empurrãozinho, e eu acho que isso é um ponto crucial para mim. cara, Titã, eu queria encerrar esse momento falando que você ter uma vida pública é uma parada muito difícil, especialmente quando a gente tem uma exposição tão grande quanto a gente, tanto contato com a internet, mas ao longo do seu caminho dá para ver que você não perdeu o brilho, eu espero do fundo do meu coração que você não perca nunca o brilho nos olhos que o Titã de 17 anos tinha, que a gente consegue ver quando você jogou o Cebolão comigo, estava comemorando até a conversa sobre isso, eu espero que você consiga, da mesma forma que o BRTT te inspirou, que você inspire muitos jovens ainda a entrar no Cebolão e ter você como o alvo deles que nem você tinha o BRTT. Muito obrigado, de fato, acho que como eu sempre vinha falando, sempre falo, em todas as entrevistas possíveis que eu posso te mencionar ou mencionar o Henrique, que é uma das pessoas que para mim é um pilar muito grande, é que todos os problemas que podem ser comigo, eu sei com quem eu posso contar, eu acho que hoje em dia de fato eu estou bem estruturado e antigamente eu pedia muita ajuda de vocês, hoje em dia eu estou muito mais tranquilo, eu não preciso mais procurar essa ajuda e talvez isso mostra o quanto eu amadureci conforme o meu tempo foi passando, então eu me sinto muito feliz, então é isso, muito obrigado pelo convite, é nóis. É nóis, É nóis. Mano, tipo, esse episódio ele foi muito bom, ele foi muito forte, não quero criar rivalidade entre os episódios, né, até agora só tiveram dois, o do Baiano, o cara abanando o Revolta, ele vai falar assim, Revolta exige, cara, que a baninha ele não tenha relação. Eu tenho esse agora, meu Deus, isso é muita Marlene Matos, tinha. Eu não quero criar rivalidade entre os episódios, né, não tem necessidade, o episódio com o Baiano foi muito bom, a história dele é muito foda também. Mano, mas o Titã, ele tem, ele tem algumas coisas na carreira dele que eu admiro muito ele e tipo, tiro muito o chapéu pra ele, tá ligado? Não sei se vocês sabem e uma das coisas que eu admiro muito o Titã é que, mano, teve um título que a Red teve, foi naquela final, eu acho que tava a começão da pandemia, se eu não tô enganado, eu não tenho certeza, tá ligado? É... se tava começando ou se ia começar, sei lá, alguma coisa assim, que tipo, a final do Cristo, exatamente, a final do Cristo, mano, tipo, eu tava em casa e... eu tava afastado, né, do cenário de League of Legends, eu não tava vendo, eu não tava jogando CBLOL, eu tava fazendo live no Facebook, então eu tava meio que recluso, assim, das paradas, né? Eu tava acompanhando ele e o Titã, ele me fez chorar, mano, porque, tipo, eu tava me imaginando no lugar dele. Ele perdeu a avó dele, teve alguma... nessa final, ele perdeu a avó dele e, tipo, um dos meus maiores medos, por exemplo, é perder minha avó. Ainda paralelo a isso, ele tomou algum exposed, tá ligado? E, tipo, ele ganhou a final. Ele ganhou a final, mano. Tipo, a avó dele morreu, ele tomou exposed e ele ganhou a final. Mano, não faz sentido algum, tá ligado? É uma pessoa pública, teve uma figura pública, né, teve a sua vida particular exposta de uma forma ridícula, tá ligado? Perdeu a avó. Ele, como atleta profissional, precisava desempenhar em alto nível e ele ainda conseguiu desempenhar em alto nível o que tinha sido proposto pra ele e ganhou a final. Tipo, se eu sou o Corradini ali, eu ia ter literalmente feito o que eu pudesse e não pudesse pra amarrar esse jogador comigo, mano, porque nesse dia o Titã, ele se mostrou como, tipo, uma das maiores figuras públicas do nosso League of Legends, tá ligado? Indiscutivelmente. Ele se consagrou ali. Pra mim, quando ele enfrentou tudo isso e ganhou ainda e trouxe o resultado, o desempenho dele não, não, não foi afetado. O Titã, hoje, é uma das figuras, das imagens de figura pública, assim, como pro player, como influencer e tal, que eu mais gosto, tá ligado? Que eu mais gosto. Sério mesmo. E ele, mano, e o Titã ainda, ele é muito humilde, tá ligado? Algumas coisas que ele falou dentro desse, dessa entrevista, vocês perceberam que muita coisa da vida dele é tendo uma outra pessoa como, tipo, um papel mega, ultra importante. Por exemplo, ele começou como pro player porque era o sonho dele, mas também era o sonho do pai dele, tá ligado? O pai dele queria que o filho vivesse aquilo que ele não conseguiu viver. Então, tipo, ele tava lá, não só por ele, ele tava lá pelo pai dele também, tá ligado? Paralelo a isso, em alguma final, né, que ele falou lá do Corradini, não, no circuito desafiante, ele queria vencer pra sair de uma má fase, pra limpar a imagem dele que ele tava, mas também pra ajudar o Corradini, né, mano? Tipo... Não é muito louco isso não, mano? Sério mesmo? Admiro muito ele como pessoa, admiro muito ele como pessoa, sério mesmo. Não, mano, é obrigação. Meu, meu Deus do céu, mano. Cê é bobo, é? Como assim é obrigação, tá ligado? Olha, por exemplo, vários pro players aí que eles nem pensam no time ou no dono do time dele ou o que quer que seja, tá ligado? Ou, minimamente, na torcida, sei lá. E você fala que é obrigação o cara fazer tudo isso em um mundo onde 90% dos pro players são canalhas e estão empurrando a profissão deles com a barriga porque eles não querem se reinventar dentro da vida pessoal. Tipo, o cara vive o sonho do pai dele, tá ligado? Quantas pessoas hoje abrem mão de determinadas coisas sua, pessoal, pra viver um pouquinho da parada do pai dele? Tipo, ele deu sorte, né? Calhou que o sonho dele também é o sonho do pai dele, mas eu consigo enxergar facilmente o Titã abrindo mão do sonho dele pra colocar outras pessoas em perspectiva, outros sonhos, né?